Olá pessoal, vamos agora conhecer o fluxograma do processo de exportação. Esse fluxograma vocês podem conseguir obter e baixar através do site www.aprendendoexportar.gov.br Ele vai nos passar todos os procedimentos de exportação, desde o planejamento até o embarque e o recebimento da mercadoria pelo importador. Vamos lá? Esse fluxograma, como vocês podem estar vendo aqui, eles têm 23 passos. O primeiro passo é a parte do planejamento. O que é feito nessa parte? Nós vamos planejar o mercado que queremos atender, entender qual é o lucro que a gente vai ter, se a gente vai precisar empregar mais pessoas, como, porque a gente vai desejar expandir os nossos mercados. Segundo, planejar a capacidade de produção, porque à medida que a gente começa a exportar, a capacidade de produção aumenta. Terceiro, a gente, no primeiro passo ainda do planejamento, eu preciso preparar a parte da produção que vai para o mercado interno e a outra que vai para o mercado externo. Até mesmo porque os procedimentos são diferentes, as medidas, as dimensões, são diferentes do mercado interno para o mercado externo. Depois, vamos preparar a empresa junto aos órgãos competentes. Então, temos que levar a junta comercial, os contratos, alterar a atividade da empresa para a empresa exportadora também. Depois, existe uma série de órgãos do governo que ajudam nessa preparação, nesse planejamento da exportação, como a SESECS, a Apex, o SEBRAE, as associações, o Ministério de Relações Exteriores, que podem ajudar ao produtor a se estruturar para entrar no processo de comercialização internacional. Então, você pode fazer alguns cursos na rede de agente, em outros centros de capacitação do próprio governo federal. E aí, vamos agora buscar o acesso ao SISCOMEX. Para a gente poder ter acesso ao SISCOMEX, eu primeiro preciso me cadastrar na Receita Federal, no sistema REI e no radar, como vimos no caderno de estudo. E aí, vamos definir exatamente qual é o nosso mercado, qual é o nosso país, qual é o país que vai receber o nosso produto. Então, precisamos identificar nesse país a cultura, toda a economia, se ele realmente tem mercado para o nosso produto. Procurar avaliar os concorrentes, tanto internos como externos. Precisamos também fazer uma pesquisa na internet, entender melhor a cultura e outros fatores ligados a esse país. Se aí existe alguma barreira técnica para a exportação, para a entrada desse meu país de lá no destino, para a entrada desse meu produto no país de destino. Verificar essas barreiras, depois identificar essas questões, como eu falei, hábito, cultura, população, clima. Clima pode influenciar determinado tipo do produto. E aí, eu vou agora começar a identificar o meu produto. Então, eu vou entender agora qual é o incotermis e também identificar o NCM do meu produto. Então, o NCM vai classificar o meu produto para eu identificar qual é o código específico do meu produto. Na hora da negociação, eu vou definir agora os famosos incotermis, que vai definir quem é responsável pelo seguro, pelo frete, pelo local de embarque, desembarque e pelo desembaraço da mercadoria. Depois, vamos elaborar a planilha de preço, como já vimos um tipo de planilha de preço. Quanto vai ser o produto para o mercado externo. E outro ponto, precisamos ser pontual. O mercado externo não aceita impontualidade. Então, o seu produto no porto, o navio, a aeronave, não vai ficar esperando o seu produto. Então, a pontualidade nos processos de exportação é extremamente importante. Definir a modalidade de pagamento, se vai ser pagamento antecipado, pagamento à vista, recebimento via bancos. Então, todas essas operações. Todas essas operações são feitas até agora no ato do planejamento e da negociação com o importador. A mercadoria ainda nem saiu. Estamos no processo de negociação. Emitir e elaborar a fatura pro forma, que não é a nota fiscal, é uma cotação que vai transcrever toda essa negociação e enviar para o importador. A medida que o importador recebe essa fatura pro forma, ele agora vai verificar se vai aceitar ou não essa negociação. Aceitando essa negociação, o importador, nesse caso que estamos vendo, ele se dirige ao banco do seu país e envia e entrega a carta de crédito. Que é como se fosse um documento que atesta ao banco que só vai pagar ao exportador o produto de acordo com aquelas especificações técnicas que estão na carta de crédito. Então, o banco do importador envia esta carta de crédito para o banco do exportador e avisa. Olha, temos um crédito aqui para o seu cliente. A medida que o produto chegar a confirmar a entrega dentro das especificações da carta de crédito, esse dinheiro é liberado do banco do importador para o banco do exportador. Então, a partir desse momento, quando foi fechado esse processo, é que se emite a fatura comercial. Então, vamos agora para o passo da análise da carta de crédito. Então, o banco do importador recebe essa carta de crédito, analisa, está tudo ok. Então, aguarda, diz ao exportador que ele pode enviar a mercadoria. O importador informa que pode enviar a mercadoria. E aí, ele prepara o produto, emite agora a nota fiscal de comercial, que é a comercial invoice. A invoice é emitida e vai acompanhar a carga no processo internacional. Mas, para sair da área do estabelecimento do exportador, até o porto, até o aeroporto, até a fronteira, precisa ser emitida também a nota fiscal nacional, porque senão a carga fica retida e presa aí no meio do caminho. Então, após isso, o exportador, neste mesmo momento, ele começa a fazer o RE, que entra no CIScomex e faz o registro de exportação, informando todos os dados do processo de exportação. Depois, ele emite o pack list, é no momento quando a carga está saindo do produto, porque para embarcar para o processo de exportação, precisa da invoice do pack list, que é um romaneio que diz como está carregado, como está a mercadoria dentro da caixa, dentro do container, dentro do veículo de transporte. Então, a nota fiscal acompanha o produto até o porto, chegando lá, é tudo entregue à Receita Federal, através do despachante, que vai providenciar, que providencia esse pré-transporte, até o porto ou aeroporto, nesse local. E aí, é feito, começam os procedimentos do despacho aduaneiro. A primeira parte do DDE, que é a declaração do despacho aduaneiro, é a confirmação da presença de carga. Então, o despachante vai pegar um documento que ateste que a carga estará postada no porto, ou no aeroporto, ou na transportadora internacional. A Receita vai receber esse documento, e hoje em dia é tudo dentro do sistema, isso é feito automaticamente, então é dada uma confirmação de presença de carga, depois a Receita Federal recebe lá, confirma que já identifica que a carga está depositada para embarque, e aí começa o momento dos canais de parametrização, aquele que vimos no vídeo anterior, sobre os canais que podem ser vermelho, laranja ou verde, se tiver tudo ok. E aí é feita essa distribuição, se tiver tudo ok, sai verde, e aí pode ser exportado. Se tiver laranja, a mercadoria vai ter que ser conferida, as documentações todas, essa mercadoria. Esse vermelho, conferir a documentação e também a mercadoria física. E aí, como escolhemos aqui uma operação CIF, onde o exportador tem que levar a mercadoria com o incoterm CIF, onde o exportador tem que levar a mercadoria até o porto de destino no país do importador, então o frete é pago, o frete e as taxas no porto, o frete internacional, que é o frete de transporte marítimo, vai ser pago pelo exportador. A partir desse momento, o transportador marítimo vai emitir o conhecimento de embarque, que é o BL, nesse caso, como estamos fazendo uma operação de transporte marítimo. Com o BL, o exportador recolhe o BL, a invoice, os canais de parametrização, após isso, ele recolhe o BL, a invoice, o pequeniste vai atestar que está tudo ok para exportação, é emitido o CE eletrônico, que é o conhecimento de embarque eletrônico, dizendo que a mercadoria foi depositada, está tudo ok, o navio vai ser embarcado ou está embarcado, e aí o exportador pega toda essa documentação e envia para o importador. A partir desse momento, o importador recebe a documentação, confere se está tudo ok, e ele vai liberar para o banco do importador, dizer que, olha, foi embarcado tudo dentro do estabelecido na carta de crédito. A partir desse momento, o exportador, ele começa a verificar o momento do fechamento do câmbio, negociar em que cotação do câmbio ele vai fechar, por quê? A partir do momento que ele fechar o câmbio, o valor que ele vai receber vai ser o câmbio do dia que ele fechou. Então, ele faz essa negociação, fecha esse detalhe da carta de crédito com o banco, e aí ele sim vai receber o dinheiro desse processo, desse produto que ele vendeu. E aí ele vai estar feliz da vida, porque se ele negociou em uma boa taxa de câmbio, em uma taxa de câmbio como estamos no Brasil no momento, em torno dos R$4,00, os exportadores estão bem felizes, ganhando bastante nesse processo. Então, conclui-se aqui o processo. Então, ele exportou o produto, confirmou que embarcou, tudo ok. O importador confirma o recebimento, faz tudinho, ele emite documentações, fazendo uma espécie de atendimento ao cliente, confirmando que o produto tudinho fechou isso aí, deixa disposto para próximas negociações e finaliza o processo de exportação. Fazendo todos esses processos, um produtor consegue fechar um processo de exportação. E conclui-se aqui todo o fluxograma do processo de exportação. Espero que vocês tenham conseguido entender como é esse passo a passo, todo o trâmite documental e físico até chegar a mercadoria, sair a mercadoria do país para o país do importador. Obrigada, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho